Meu Deus do céu, eu não acredito, olha quem tá ali, é aquela, é aquela chapina, a gatinha, que é a mais bonita de todas aqui, entendeu? Ela é basicamente uma versão minha, feminina, e eu sou loucamente apaixonado por ela, meu Deus do céu! E nem, eu tenho que conversar com ela, afinal de contas, se eu não tomar uma iniciativa, nunca vai dar certo. Tá legal, tá legal, vou meter ela aqui. Muito, muito prazer, muito prazer, isso, qual que é o seu nome? Meu nome é Catnapina, e o seu, você é o Catnap, não é? Isso, isso, Catnap, isso aí, eu sou a Catnapina, Catnap, Catnap, eu sou a Catnap. Catnapina, então tá bom, tá bom então, eu vou embora, tá? Tchau! Ai, gente, meu Deus do céu, eu fui muito bobo, meu Deus, eu não consegui! Ai, 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 eu tentei conversar com ela, mas eu não consegui, eu não sou experiente nisso, eu só ataco os outros, falo boa noite. Ela ataca as pessoas desse jeito, só que, ai meu Deus do céu, eu não consegui nem falar com ela. Eu acho que ela, eu acho que ela, eu acho que ela, eu acho que ela me odiou, meu Deus do céu, eu acho que ela, ela sentiu vergonha de mim e foi embora, com certeza foi isso. A minha vida acabou, a Catnapina nunca mais vai dar pra minha cara, ela nunca mais vai dar pra minha cara, meu Deus do céu. Quem quer comprar curso aqui, ó, 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 ó. Curso do quê, curso do quê? O que você tá vendendo? Curso, eu tô vendendo curso pra quem quer virar um galã e fazer todas as meninas ficarem apaixonadinhas. É, é mesmo, você é, é tipo assim, você é um galã profissional, é isso? Mas é claro, guys. Olá! Eu sou um galã-teador profissional, professional. Ah, que isso, ele até fala inglês, só pode ser bom mesmo. Tá legal, então, olha só, é, nesse caso, ai meu Deus do céu, é, quanto que é esse curso? Eu, eu, eu quero conquistar a Catnapina. Você pode fazer aqui o, o pacote, dependendo aqui. Ótimo. Isso. Você pode pagar? Quanto que você tem aí, meu caro amigo? Mas peraí, que pacote que é esse aqui? Não é só um curso só, eu quero só o curso de ser galanteador, é só isso que eu quero. Sim, é um curso. Tá, tá legal, ó, eu tenho aqui 180 reais, por quê? 180 tá ótimo. Tá ótimo o quê? Não, peraí, quanto custa o curso? O curso custa... 180. Ué! Tá legal. Ah, na verdade eu tenho 200 reais aqui. Se você quiser fazer o curso, o curso Extreme Edition, aí é 200 reais. Não, tem o curso meio ruizinho, que aí é 150. Ai, meu Deus, a minha carteira vale 20 reais, eu dou pra você aqui, pronto. Aê, me dá o curso Extreme Edition. Eu preciso conquistar a Catnapina aqui. Ai, meu Deus, eu tô apaixonado por ela. Tá, beleza, então tá bom. Me cena, me cena, me cena, cara, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos ver, acho que coisa eu ia te ensinar aqui dentro, ó, vem aqui. Beleza, beleza, certo. Ó, primeiro é o seguinte, a primeira dica, dica que eu dou não, primeira aula, né, porque aqui é um curso professional. É esse aqui, aquele tal de masterclass? Esse negócio assim? Isso, masterclass. Ah, meu Deus do céu. A primeira aula first class é o seguinte, ó, você precisa ser mais descolado, olha o jeito que você anda, você ainda tá todo desengonçado, parece que tá, sei lá, quebrando todas as pernas. Olha só, você tem que andar meio assim, ó, meio assim, ó, dá uma baixadinha assim, Oi, minha querida. Caraca, realmente, parece ser bem poderoso isso daí que você tá fazendo. Aham, eu tô percebendo que isso, bom mesmo isso daí, tá, tá legal, eu vou tentar aqui, peraí, deixa eu dar uma agachadinha, ó, ai, acho que a gente tá bom. E aí, e aí, e aí, e aí, como é que você, como é que você tá, agachadinha? Você tá com uma dor na coluna, assim, né, você tá quebrando a coluna. Mas não é assim que faz, ué, aqui, ó, olha só, ah, tá ótimo, né, tá ótimo. Tá ótimo, eu entendi aqui, ó, a aula, agora o desempenho do aluno não é por minha conta, não, igual. Ah, entendi, né, depende do aluno também, né, mas olha, eu posso perguntar uma coisa, quando eu sair daqui, eu vou ser o maior, um dos maiores galanteadores do Brasil? Maior galanteador do Brasil! Meu Deus, meu Deus, que isso? Exatamente, você vai ser o maior galanteador, e essa menina é muito sortuda. Ah, é a segunda aula! Qual que é a segunda aula? Me ensina. Ah, é o seguinte aqui, você precisa saber passar umas cantadas maneiras. Ah, e como é que faz pra passar essas cantadas maneiras, senhor? Ó, eu vou tirar aqui, ó, isso daqui, ó, é do pacote extra, como você pagou, eu vou até falar quais são as cantadas que você pode passar. Meu Deus do céu, que bom que eu tenho minha carteira pra ele, meu Deus do céu, aqui ó, é o seguinte, ó, você caiu do céu, princesa! É pra mim, é pra mim, você tá cantando? Você é ketchupina, tá? Aí você vai lá e responde, vai. Pera aí, você tá querendo cantar ketchupina? Aula prática, aula prática. Não! Você tá querendo... Você é a amiga que eu tô afim. Roubar pra mim! Não! Ah, tá. Não, não, não! Tá legal, tá legal, tá legal. É, eu sou um exemplo, cara, que a gente tá em sala de aula, aula prática, entendeu? Certo, certo. Tá legal, pode perguntar. Você é um anjo? Sou! Quer dizer, não, não, não sou, não sou. Por quê? Não! Ah, porque você caiu do céu. É assim que você tem que falar, entendeu? Eu não... E com essa... Mas dá certo isso? Dá certo isso? Dá certo. Ah! Você é um anjo? Ah, não! Ah, porque você caiu do céu. Tá, tá legal. Aí ela vai na hora se apaixonar totalmente. Certo, meu Deus do céu, essa é boa mesmo. Passa outra, por favor, passa outra então, vai. Ou, por exemplo, você é um sonho? Não, não sou, por quê? Não? Porque seu pai é um podeiro. Ah, ela vai gravar em você, hein? Caraca, essa parece ser poderosíssima mesmo, senhor vendedor. Tá legal, tá legal, é certo. Eu acho que eu entendi esse passo. Eu posso fazer uma cantada aqui pra você? Vamos lá, vai. Pode, vai. A coluna agachada, né? A coluna aqui. Isso, sim, meu. E aí? E aí, que é a tia Pina? E aí, que é a tia Pina? É, você... Você... É uma... É uma lâmpada? Não, por quê? Porque você deixou o meu coração aceso por você. Nossa, é isso aí. Entendeu tudo. A aula prática deu certo, cara. Falou apenas 20 reais a mais? Ah, nossa. Mas como é que valeu? Valeu demais aqui os 20 reais a mais. Que isso? Não, mas... É... E tá legal. Você acha que é só isso que eu preciso pra ser garantidor aqui, ó? Não, não. Não, tem mais aqui, ó. Terceira aula. Caraca, isso é bom demais. Certo, chefe. Olha só. O que mais que eu preciso fazer? Ah? Isso. Agora que mudando um pouquinho de cenário, é a terceira aula. E olha só o que temos aqui. Um microfone, se você não tivesse pagado mais caro, não teria essa aula prática também. Caraca, nossa, meu Deus do céu. Valeu a pena, né? Esses 20 reais que eu paguei, valeu muito a pena. Caraca. É, exatamente. Ah. Vamos começar agora. Olha só, é o seguinte. Essa aula aqui, vamos falar a importância de você falar mais descoladamente. descolada. Porque você fala como se fosse um desengonçado. Porque eu não acho que é o que eu falo, o que eu falo no, é, é, bebê descolada? Eu já estou bem descolada, olha só. Não, você deve chegar nela e falar tudo errado. Falar, ai, meu nome é Ketapina. Ao invés de falar, meu nome é Ketinep. Não é? Acertei, né? Não é possível. Ele deve ter uma câmera comigo, né? Não é possível esse cara, ele é muito bom. Não, nunca falei isso. Eu sou de casa a mais. Nunca falei isso. Eu estou esforçando, cara. Eu estou vendo que você é bom mesmo, hein, senhor. Ah, não? Tá legal, não? Falei, falei sim, tá? Eu admito que eu falei, realmente. É isso aí, viu como eu acertei? Se não fosse os 20 reais, hein? Bora começar. Você tem que falar primeiro dessa forma aqui, ó. Você precisa ser bem descolado e falar meio arrastado, assim, ó. Me arrastado? Parece um carioca, meio arrastado. Me arrastado, meio arrastado. Mas pra que eu tenho que falar desse jeito aqui, ó, o cantador profissional? Porque aí você vai mostrar que você tá bem tranquilo. Porque se você mostrasse... Ó, eu sou carioca, eu falo assim... Entendi. Eu sou... Eu tô bem de boa. Eu sou o Cat Né. Eu vim aqui pra encontrar você. Assim ficou melhor? Isso. Fala assim... Cat Né, eu te amo. Cat Né. Ai, meu Deus. Que vergonha, que vergonha, meu céu. Cat Né. Cat Né. Cat Né. Não, 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 não. Tá saindo o protocolo. Ó, vem cá. O quê? Vem cá no microfone pra falar. Ah, tá legal, tá legal. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, certo. E agora? Isso. Cat Né. Eu te amo. E aí, você gostou? Ficou bom? É, tá indo. Ah, fico feliz aqui. Tô melhorando cada vez mais. E aí, e aí? Agora eu falo assim... Agora, olha só, isso daqui também é porque você pagou a aula VIP, hein? Nossa. Que isso, essa aula VIP tá valendo demais a pena. Ah. Essa flor aqui, ó. Esse daqui é pra você usar na hora de entregar essa flor pra ela. Eu fui entregar uma flor pra ela? Exatamente, você não precisa nem comprar essa flor. Eu não sei, meu Deus do céu. Peraí, essa flor aqui não é de mentira? Aquela flor bem ruim mesmo que você encontra por aí? Não, 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 não. Essas daqui não chegam nem aos pés. Ah, entendi. Então, bem. Certo, certo. Inclusive, igualzinha essa flor aqui. Você por acaso pegou de algum vaso daqui, por acaso? Ah, eu comprei na floricultura. Ah, entendi. Bem, então tá legal, certo. E qual que é o próximo passo aqui, ó? Ó, dá uma agachadinha, fala... Ó, minha gatinha aqui, ó. Ó, minha gatinha, eu vim aqui te entregar aqui essa flor. Aqui, ó. Essa flor. 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 Aqui está, aqui está. Pronto. Assim? E aí, gostou? Isso, assim mesmo. Aprendeu, aprendeu. Aprendi. É isso que eu gosto. Aluno dedicado, ó. Ai, obrigado, meu Deus. Próxima aula. Eu me dediquei demais aqui. Tá, qual que é a próxima aula, senhor? É o seguinte, eu o identifiquei pelas minhas experiências. Hã? Bem experiências. Experiências. Ah, imagina. Que as meninas não gostam de ser bem tratadas. Ué, como assim? Exatamente. Eu descobri isso ao longo da minha vida. Hã? Eu acho que elas gostam de pessoas, de homens bad boys. Bad? Não sei. Bad não é cama? Bem, eu estou ligado. Eu já ouvi falar desse negócio. Não, não, não. Você tem que mudar o seu mindset. Ah. Entendeu? E como é que faz esse mindset aí que você falou, esse negócio aí? Você tem que pensar mais amplamente. Você não pode ficar focando só em uma coisa. Hum. Então, os bad boys são meninos maus. São homens que não traduz meninos bens. Bens não, bens. E aí, como é que faz pra fazer esse negócio aí? Me dá um exemplo rapidinho, então. E aí, é o seguinte. Você tem que tratar elas bem mal. Falar assim. E aí, Ketia Penha? Se você quiser sair comigo, você sai. Mas se não quiser também... Você tá chamando a cativina pra sair com você ou você vergonha? Não, não, não. Meu Deus do céu. É um exemplo. É um exemplo. Aula experimental. Você entende? Tá. Aula experimental. Tá legal, então. Tá legal. Entendi. Então, eu preciso fazer tudo isso. Eu preciso falar mal. É tipo assim. Eu posso tentar? Tá. Pode, vai. Tá legal. É... É... Ketia... Ketia Pina! É o... Eu... Eu... Eu te amo. Meu Deus do céu. Não, não, não. Não pode falar isso. Não. Não. Não mais. É... 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 Você tá fedida hoje. E aí, o que você achou? Foi bom? É, pode ser também. Isso daí também... Só que... Eu acho que o pedido é muito mal. Ah, eu... É o meio termo. É... É... É assim. Indiferente. Você tem que mostrar que você não liga pra ela. Ah, tá. Não, assim, ó. Se você quiser me chamar pra tomar um café... Pode ser. Eu até vou. Eu até vou. Entendi, mestre. Por isso que você é o mestre e eu sou aluno. Faz todo sentido. Olha só. Eu preciso, eu acho, de muito treinamento, né, senhor? Você pode me treinar aqui, por favor? Senhor? Sim, com certeza. Muito obrigado. Esse curso valeu muito a pena. Eu vou te ensinar tudo com muita calma. Beleza. O meu mestre, ele tá me olhando ali. E a ketchupina tá ali na frente. E agora é a hora de eu aplicar tudo que eu aprendi com o meu mestre, o meu sensei. O senhor vendedor de curso. Tá legal. Vamos lá. E aí, gatinha. Beleza? Isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de flor? Eu gosto de flor. Você gosta de flor? Pois é. Pois bem. Aqui, ó. Prazer. Prazer. É... Eu não pensei no nome de uma flor. Meu Deus do céu. É... Rosa. Enfim. Rosa. É isso aí. É o seguinte. Eu... Eu não sei. Mas tem a flor. É o seguinte. Ah, aqui, ó. Pra... Toma uma rosinha pra você aqui, ó. Pra pegar essa rosa aí, velha. Que eu... Achei no chão. Pisei nela. Certo? Olha só. O negócio... O negócio aqui é o seguinte. Eu queria te perguntar. Perguntar não, né? Eu queria... Eu queria falar se tu tava afim de um encontro. Se não quiser também. Ah, e problema é teu que eu vou vazar daqui, beleza? Quer ou não quer? Não. Quer? Quero sim, Katinete. Ah, é? Vamos lá, então. Eu não acredito. Foi totalmente diferente. O meu mestre tava certo. Certo, então, Katia Piana. Tem um restaurante muito bacana por aqui. Vamos lá, vamos lá. Tá bom. Nossa, você escolheu só pra me levar no restaurante? Isso, isso aí, isso aí. Quer dizer... Não, não, não. Não, não. Não foi isso, não. Eu achei o restaurante meio vagabundo ali. Eu falei, ah, esse aqui eu vou levar. Vamos ver o seguinte aqui, ó. Entendi. Mas, Katinete, você tá meio diferente. Eu não sei. Você tá bem? Quebrou a coluna? O que que você tá falando? Não, negativo, negativo. Aliás, deixa eu te perguntar outra coisa. Você, por acaso, é um sonho? É, não. Porque seu pai é um mecânico, certo? Vamos lá comigo aqui agora. É o seguinte, eu sei se eu te falar. Deixa eu ajudar você. Deixa eu ajudar você. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Pula o buraco, pula o buraco. Isso, isso. Isso aí, beleza. Chegou viva, perfeito. Tá legal. Por que você fez isso? Isso o que? Isso o que? Que susto. Ah, eu... Ah, tá bom. Vai, vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa, gata. É porque eu sou incomum, entendeu? Você nunca vai ver alguém assim. Ai, sem ser, meu mestre. Meu Deus do céu. Muito obrigado. Valeu. Certo, estou entrando aqui. Vamos pro restaurante aqui, correto. Qual é a mesa? Nossa mesa. É, qualquer mesa aqui. Qualquer mesa aqui. Restaurante que... Tá fechado, meu mestre. Ninguém vai pra entrar nesse restaurante que não. Tá me entendendo? Você tá... Toma! Joga o bloco ali pra prender. Ela gata, você é boa, boa. Nossa, Catnap. Pode falar, pode falar. Tá bem diferente. Tá até meio estranho. É... Ô, Catnap. Eu acho que eu preciso ir embora, tá bom? Calma, calma. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Por último, primeiro. Aqui, ó. Você sabe a diferença dessa parede aqui pra você? Não. Eu também não sei. Ai, que legal. Ô, Catnap. Então, você tá muito diferente. Eu não esperava isso, não. Eu tô indo embora, tá bom? Não, não. Não, não. Mas, vamos embora. Acabamos de começar o encontro, o encontro. O que que aconteceu, meu Deus do céu? Eu fiz o meu melhor em tudo que o mestre mandou. Eu fiz, meu Deus. Ô, mestre. Por que que isso aconteceu comigo? Ela me abandonou, meu Deus. Eu só... Ah, socorro! Socorro! O que que é isso? Meu Deus! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Ei, ei. Ah, bandidos. Sai fora. Estão te atacando. Por que? O que tá acontecendo? Ei, não. Não, não, não. Vocês não sabem com quem estão lidando. Boa noite. Eles estão me assaltando. Vem cá. Assaltando. O que vocês estão querendo assaltar? Ah, Catapina. Negativo. Deixa eu pegar você aqui, ó. Vou pegar você e jogar lá longe. Seu sem-vergonha. Toma. Beleza. Vem cá. Eu vou acabar com todos vocês. Seus. Ah, porcaria. Toma. Toma aqui. Toma. Catap, você... Você tá bem? Você é meu herói. Você é meu herói. Você é muito... De nada. Você tá bem, Catapina? Meu Deus do céu. Você quer que eu não tirava no médico? Você não tá bem, não. Você não tá bem, não. Pera um segundo. Eu vou tirava no médico. Vem cá. Vou tirar você no médico. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Você não tá bem, não, né? Você não tá bem, não. Eu vou levar você no médico. Ah, é esse Catap que eu gosto. O que que você falou? Ah, é esse Catap que eu gosto. Eu gosto muito de você. Gosto? Você disse que gosta de mim? Sim. Você tá falando sério? Na verdade. Na verdade, Catap. Eu vou te contar uma coisinha. Eu gosto de você faz um tempinho já. Você... Como assim? Você gosta de mim faz um tempo já? É sério? Sim, eu gosto de você. Mas por que hoje em dia você me menosprezou? Quando eu fui lá falar com você, você nem quis falar comigo. Não, não, não. É que eu tava com muita vergonha. Você apareceu do nada e começou a falar comigo. E eu pensei, nossa, meu Deus do céu. E aí eu saio correndo, entendeu? Entendi. Pera aí, você não gostou das minhas cantadas, não? Ah, não. Vamos voltar ao normal, Catnap. Eu prefiro assim. Vou ser normal. Eu espero que eu consiga recuperar o meu dinheiro do curso. Até que valha a pena. No final das contas, eu fiquei com a Catnap. A Catapina. Vamos então. Vamos andar uma andada. Vamos para o encontro. Vamos. Vim no final do vídeo para agradecer os membros Batata Suprema. João Vitor e Lucas Eduardo. Se você quiser virar membro, primeiro link da descrição.